1º de fevereiro, dia de tragédias. Vamos a mais uma? Pacheco continua por mais dois anos na presidência do Senado. Fez 49 votos, precisaria de 41. Quem acertou quase na mosca foi Renan Calheiros. Que conhece os seus pares. Disse que Pacheco faria 51 votos. Fez 49. Rogério Marinho fez 32. Girão renunciou ainda hoje em favor de Rogério Marinho. Continua o mecanismo. A mesmice. Continua. Continua o sistema. Pacheco. Pacheco. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. É, Pacheco. Fechou com o Pacheco de novo. Não, aí teve mais um. Mais um agora, Pacheco. 42. Senado continua, vai continuar Pacheco sentado em cima de requerimentos, vai continuar o legislativo sendo, pelo menos no Senado, o passivo ante o ativo da justiça, o ativismo judicial. Foi uma vitória de Lula. A primeira vitória de Lula no Congresso, no Senado renovado em um terço. foi vitória de Renan Calheiros, que previu praticamente o número de votos, vitória de Alcolumbre, que foi um dos maiores interessados na reeleição de Rodrigo Pacheco, vitória do PT, e vitória de Pacheco, por fim, a gente pode dizer até que vitória de alguns ministros do Supremo, que eram alvo dos requerimentos que Pacheco está segurando. A primeira vitória de Alcolumbre, que foi uma vitória de Alcolumbre.